Liderar é uma atividade árdua, dura, mas pode ser uma atividade leve. O líder tem que ser firme, tem que ter firmeza nas ações, mas principalmente tem que ter constância de propósito. Liderar pelo exemplo. Se você quer uma equipe aguerrida, mostre garra. Se você quer uma equipe pontual, seja pontual. Chegue no horário, não se atrase aos compromissos, organize-se. As equipes buscam sempre uma pessoa de referência. Essa liderança pode ser uma liderança formal, na hierarquia ou pode ser uma liderança informal. As pessoas buscam seguir outras pessoas nas quais elas reconhecem o exemplo. Dê o exemplo. Lidere pelo exemplo. Seja um bom ouvinte e lidere pelo exemplo. Ok? Muito obrigado, um abraço a todos.